Fala pessoal, voltamos com a continuação de God of War, no último vídeo nós paramos aqui Vamos ver para onde a gente está indo agora Quase deixa eu passar um baúzinho Acenônico Rexil, eu já precisei mais de ser acenônico, agora nem tanto Mas é um bom item Então baú É, esse Heimdall perto do que o Kratos já matou não é nada Isso ai realmente Kratos, eu vejo algo Aqui foi de onde eu vim, quer dizer, para onde eu fui né, aqui é para voltar Olha Olha, eu acho que nós esquecemos o mensagem de ninguém aqui Nós todos temos nossas tendências, e o teu é ir para o perigo para proteger os que você ama Eu não quero mudar, não sobre isso Por que você deveria? Aparentemente minha tendência é matar os que eu amo Freya Eu não preciso que você me abençoe, ou seja, de vocês O seu acusador foi cruel, ninguém nos acredita A verdade pode ser uma coisa cruel, tem alguém que se arrumasse com isso? Não Mas o destino de Balder tem muitas causas, uma profecia entre eles Como você quer dizer, irmão? Há muitas histórias na minha casa de aqueles que me abençoe a profecia E tentando evitar isso Assim foi quando Freya tentou proteger Balder E assim foi quando eu me abençoe meu filho de ir para Asgard Então nós concordamos Seria louca de ir para o Heimdall Não Se o Heimdall deve morrer para Atreus viver Então o Heimdall deve morrer Como você pode dizer isso, sabendo o que você sabe? Porque se o Heimdall é uma perfeição ao meu filho Eu tenho que atingir É a minha vida Sua natureza Bem jogada, Norms Eu não sei como é que pega aquele baú Vamos embora Vamos encontrar um portão Vamos voltar para casa Vamos considerar nossos planos Escute, irmão Antes de fazer alguma decisão de desistir Por que você não põe um pouco de fogo? Eu tenho certeza que há algum fim que nós queríamos voltar para voltar Dê a sua mente um pouco de tempo para processar tudo Eu acho que há um negócio aqui na Lame Mas... eu tenho certeza que estou feliz Para dar tempo para... Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Muito bem Vamos perguntar dos Dwarves Ah O inevitável perguntar dos Dwarves Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Não Vamos embora 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 Você quer dizer que eles seria por você mesmo? Isso Sim Não tenho uma experiência pequena Comendia extremamente Com a relação com emoção e os mais literais dos sensores, eu darei dizer que levantar um monte de leandworms vai ser uma camada no parque. Bem, então, o que mais, amigos? Sobre-me, Thog, você deve saber, nós não tínhamos uma escolha. Isso foi o Odin. Oh, eu estou muito bem consciente do seu papel de todos os pais em esta tragédia. Sabe, não há esperança de ele para limpar-se por ele. Não todo o Deus mostrou o interesse que você faz em esclarecer os passos. Eu espero que você possa encontrar esses leandworms. Boa sorte a você. Eu acho que é o longo e o longo disso. Trabalhos seguros. Só isso? Então tá. Você está de volta. Eles estão de volta. Fimbra-se, eu vejo eles. Como posso ajudar? Eu sempre gostei de trabalhar com essas. Não tem nem com o que gastar, eu vou vender por aqui, deixa eu ver aqui Eu tenho notícias Oh, os Noren dizem como voltar a Atreus? Temos um plano? Os Noren dizem que Atreus será morto por Heimdall O plano é matar a Heimdall primeiro Oh, wow, ok, Heimdall, vamos ver, nunca perdeu, vê tudo que vem, não é popular, isso não será fácil Qualquer a sua vantagem, eu vou me enxergar com a minha própria Essa é a ideia, você tem que sobrepopular a sua sensação, veja? E eu tenho apenas a coisa em mente para te ajudar a fazer Sindri, vá pegar a Drobnear Drobnear? Mas nós precisamos, nossas suprimentos Oh, nós temos plenty, e a spare Mesmo se nós tivéssemos, Drobnear não tem arma Por que a... Oh... Você quer dizer que nós combinamos com... Certo E então, quando ele... Ele vai... Certo, você, isso é brilhante Muito bem Eu acho que não há nada a fazer, mas... Vá pegar Drobnear Ai, cadê? Eu não consigo entender o que eles têm em mente, mas se é uma arma contra o Heimdall, nós podemos usar Não há nada É né, cadê-te? É que tivéssemos É, cadê-te? Não tem nada Eu, cadê-te o que são os afinadores Drobnear E cadê-te, a Bodea me culpou por, 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 desaparecer Acabararam Nós não cadê-te nada Nós não cadê-te Nós só não cadê-te o que nuncaya cadê-te Na primeira vez Como você me ajudou a matar Heimdall? Não se preocupe com tudo isso É uma surpresa Nós somos os teus Mas até mesmo Drapnir, você precisa... Você disse... Então agora você tenta matar Heimdall A violência não pode impedir a violência, Kratos Eu realmente pensei que você entende O que você pensou, Alex? O que você pensou? Meu Deus está no perigo Eu não permiti que ele seja bem Eu não posso dizer que ele não pode fazer Eu não tenho, eu não tenho Eu não tenho... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Isso funcionou, não vamos? Essa opinião de sua... Foi essa a razão que você propôs essa aliança? Você esperou que eu liderasse seus armários no Ragnarok? Isso é o trabalho de Tyr, não o meu. É claro que o Tyr não é um o deus de guerra. Nem eu. Eu deixei essa vida atrás. Não matando os deuses, você não tem? Ou se, o que nós estamos fazendo nesse rádio? Forzando essa arma? Você sabe onde ela pode ir. Eu só estou protegendo. Eu sei. Eu sei. E nós ambos sabemos que o lugar está protegendo seu trabalho. Taca fogo aqui. Eu vou pegar 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 fogo aqui. Agora, onde tiveram o terceiro escondido? 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 O terceiro escondido? Agora, onde tiveram o terceiro escondido? 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 Você está a agir, Kratos! Você está a agir, Kratos! Bem, quem está preparado para um pouco de água fresca depois disso? Todos? Não. Tá, tem aquilo ali Ué, o gatão aqui Vamo lá, aqui era só pra pegar item, ainda bem Porque esse bagulho aqui é difícil Tá, se a freia tá aqui É porque o lugar aqui, então Deixa eu ver aqui antes se não tem alguma coisa Rexilver Ué, não tem mais nada aqui não Então vamo lá Lingote Asgardiano Beleza Quando nós sairmos daqui, eu vou te dar um espaço Deixe-me pensar bem se você está pronto para o que significa fazer essa arma E usar ela Tchau 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 Bom, esse lugar aqui eu já vi antes Tem uma marcação aqui Isso aqui tem um item raro, ingredientes da receita Eu não seria surpreso se tivéssemos sua marca em outros mundos também Tá, onde é a forja agora? O anão estava aqui, a gente veio daqui Será que é pra cá? É, agora estou perdido por onde é o caminho É, agora estou perdido por aqui É, acho que eu caminho por aqui mesmo Descubra, quase consegui Aí Bem, vamos lá, amigo Nunca se acostumbram com isso Um, olha só Os locais em frente Isso é civilizado E espero que ninguém se apressa um alarm Não, o que é que você está acontecendo? Você que está comendo a mamãe de milho com sua roupa de proteção. Você nunca viu uma legenda em sua vida antes? Você vê o que está acontecendo aqui, não é? Tá, eu posso ir por aqui, vou girar isso aqui. Se eu girar isso aqui, o que acontece? É, subindo mesmo. Ok, parece que aquele pedaço lá abriu a porta. Por favor, não se veja para ver se há uma maneira de levantar essa luta. E agora? Deixem-se, chegando! Brun, você percebeu que os Dwarves do campo eram mais mais alargados para ver Brot do que eles eram para ver você? Eles não parecem... surpreendidos. Ok, agora eu posso virar esse crânio para captar esse geyser. Você só me dê o sinal quando você está pronto. Agora. Vamos lá! Hummm, acho que não era isso aqui não. Pelo menos não agora ou era. Vamos lá. Comprar. Viva novamente. Ei, ei! Ele não está! Nós temos que ter um post-op em uma vez, vê? O que é isso? O que é isso? Entendi Tá que ruim com o pesado É, gostei desse aqui Só que É o dobro do tempo para recarregar Mas vamos equipar ele Eu acho que eles viram Tem um outro, cadê? Você não tem um homem A única aqui Ele tem que sair Então a coisa pode Isso é por isso que estamos aqui, lembra? Finalmente O que é? O que é? O que é? O vento? Não, você idê O som do vento Como? Veja e aprende Veja? Veja? O vento O vento É tudo sobre os intangíveis O relacionamento entre as coisas que você pode tocar e as coisas que você não pode É sobre compreender Eu entendo Eu entendo Eu entendo o que? A natureza das coisas é mais importante do que a forma das coisas Isso é certo É Ah Que A natureza das coisas é mais importante Ah 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 Vou ajustar meu ataque de novo. Tem que ser bem de pertinho. Vamos lá, eu estou esperando. Então essa mulher, então. A mulher da Forja. Não é uma criatura mágica nesse todo o mundo. Por que, eu estou esperando a minha oportunidade de conhecer ela, desde que eu estava em cima do Anoka. Mas Zinjuri nunca teve isso. Diz ela que tem duas coisas tão estranhas. Mas hoje é finalmente o dia. Eu tenho uma espécieira na minha bunda. Eu nunca vi você assim. Reverendo, você está nervoso? O que? Calma. Não, não, não. Vamos, Pasty, turn the crank. Let's do this. Isso não funciona. Huh? O que é isso agora? Out of the way. Deixa eu olhar. Oh, f*** não. Eu tenho que arrumar tudo dentro dessa cidade de minha própria própria vida? Eu vou precisar de algumas coisas, segui-me. Ih, esse lugar não tem algum desrepeiro. É desrespeitoso, eu te digo. Eu preciso daquele ax de nossa para ir pôr esse material fora, Jondra. A espéitosa, espéitosa. Você vai achar isso. Isso aqui, será? O que ela faz? Bem, nós vamos ver mais tarde, não é? Eu sei isso, mas se nós realmente felizes, ela nos dará as bênçãos. Ela não nos dará a cada pedaço, mas as que ela faz, há algo a ver. Sim? Bem, esse processo particular foi um outro clúster. Talvez em algum momento eu te empenho. O que é agora? Ah, sim. O que é agora? Hoje é a única pessoa que nunca conseguiu ter o meu cabelo Desde que ele era uma mulher bonita Aparte do seu gosto em homens, claro Agora eu preciso de um pouco desse material de bronze por toda aquela ferramenta. Na década, eu ficava tão acostumado em tentar ser o melhor, que eu trabalhava até que eu não saia. Não há mais para provar. Lure-se. Pense. Pense. Eu vou salvar sua extra-fície, por que é possível. Pense-se quando você finalmente vai mostrar a senhora quem você é. Uau! Você não pode me dar naquela riddle em uma rápida. Eu não me dar na nada. O que é maior, o que mais você vai tirar, não é? É certo! Hum, assustado. É desejo. Não! O que você quer dizer, não? Não! Desire apenas cresce quando você toma o que você deseja. Tudo bem, isso não é perfeito. Mas eu vou ouvir a sua resposta. Oh, você não vai sair de mim tão fácil. Tudo bem! Vamos voltar ao negócio. Mais uma vez para vir, e agora vai para a Forge. Eu não vejo a Forge. Você não veja a forma de Forge, mas nós vamos para a natureza. Eu estava quase seguindo ele por um momento lá. Nós estamos bem! Crank em! Eu... 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 Obrigado. Obrigado. Ó, que da hora. Obrigado. 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 Você... Olá? 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 O que foi isso? Ela parece que eu não estava aqui. Os homens não falam com os corporeos. Falam com uma parte de nossa alma. Uma parte especificamente... que você pode estar perdendo. Que desculpa. Eu vou morrer. Eu morrer. Eu morrer. Eu morrer. Eu morrer. O que você quer? Precisa a bênção. Sim. Bem, o que quer que nos dê a bênção... é só... que... Precisa a bênção de um grande Blacksmith. O que? Não, não. Eu não tenho a bênção. Eu não tenho toda a minha alma. A bênção não significa... O que? É a natureza... de uma coisa que importa. Não a sua alma. Tudo bem. O que... A paz é da boa. A paz é o outro... Deixe que seja sustentado com a sabedoria. Deixe que seja traçado quando seu trabalho seja feito. Vamos voltar para casa. Agora você sabe que eu não posso deixar você levar a nossa nova galinha para casa. Olha, nós temos um voluntário. É, só tem que ter um pago agora. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não! Seja sua primeira vez com a espalha, eu acredito! A Rita é a primeira vez com a espalha! Eu tenho que aprender! O que é isso? Isso é só o meu tempo! Eu tenho que colocar a lança como eu mesmo! O que você quer? Eu não tenho que colocar o suficiente para você? Isso vai servir! Ah, mas desse jeito eu vou morrer! Hum, legal! Gostei! Olha que interessante! Hum, então é assim que abre! Mas então é isso aí pessoal! Eu vou ficando por aqui nesse vídeo! Se você gostou, curte, compartilhe, se inscreve no canal! Até o próximo vídeo! Valeu! Fui!